Fala meus druks, sejam bem-vindos a mais um podcast, aqui é o Vossomio de Narrador com a minha opinião e minha nota no final do vídeo. E hoje vamos falar do fã-filme Never Hike in the Snow, a Friday the 13th fã-filme. Em português BR, Nunca Caminhe na Neve, um filme de fã do Sexta-feira 13. Uma nova franquia episódica com um Jason humano e visceral e que está fazendo os fãs se animarem novamente. Never Hike in the Snow se passa 3 meses antes dos eventos de Never Hike Alone, de 2017, e que conta com a crítica aqui no canal. E segue o estranho desaparecimento de Mark Hill, um residente de Crystal Lake, que fez uma caminhada no auge do inverno e nunca mais voltou. Este média-metragem, novamente dirigido por Vincent de Sante, segue como uma sequência de Sexta-feira 13, parte 6, Jason Vive. E a melhor coisa sobre filmes de fãs é que eles não têm regras e nem remorso em matar pessoas, com mortes mais horríveis do que a maioria vista nos longas da franquia. Este é cheio de suspense e sangue, sem precisar de cenas de exposição, festa, sexo ou de jovens fumando maconha ou bebendo. E ainda assim, alguém morre. Muitos fãs ficaram entusiasmados com essa segunda parte da franquia de DeSante, ao poderem ver um dia Jason matar pessoas na neve. Este é, na verdade, um filme de meio deste novo Jason-verse, protagonizado pelo Ghost Jason, bem como um videoclipe lançado recentemente no YouTube chamado Disappear, a Friday the 13th music video. Feito para a música de Trevor Volgan, que mostra Jason matando um grupo de amigos no agora abandonado camp Crystal Lake. Essa websérie conta com o retorno dos personagens de Tom Matthews, como Tommy Jarvis, Vini Gostaferro, como o xerife Ricky Colon, e ainda traz Douglas Tay, de Fred vs. Jason, como o fantasma do Jason adolescente. E ainda teremos Never Hike Alone 2, Never Hike Again, 20 anos após o último avistamento de Jason Voorhees e sua ex-vítima, Tommy Jarvis, vivendo com a noção de que Jason um dia retornará. Depois, Never Hike Alone 3, Jason Takes Crystal Lake. O assassino retorna em busca de seu inimigo de longa data, Tommy Jarvis, e do blogueiro Kyle McLeod, que se retirou para o Wessex County Medical para se recuperar do ataque do primeiro filme. E por último, Never Hike Alone 4, The Final Hike. Armados com a resposta para finalmente destruir Jason, os sobreviventes voltam ao acampamento sangrento para acabarem com a maldição da morte de uma vez por todas. O que podemos supor, após vermos o videoclipe, é que Jason provavelmente está apenas tentando relaxar e se aquecer em sua cabana. O vemos usar um arco e flecha pela primeira vez, e o xerife é um dos poucos personagens de segunda linha a sobreviver originalmente. E quando ele vai falar com a mãe do jovem desaparecido, descobre que ele foi procurar propositalmente o antigo acampamento. E Tommy Jarvis reaparece com a intenção de acabar com Jason novamente, mas é detido pelo xerife, que parece fazer parte de uma conspiração encobrindo os acontecimentos em Crystal Lake. Por não ter uma história com começo, meio e fim, Nunca Caminha na Neve parece um pouco supérfluo, mas é um capítulo de meio e uma peça necessária do quebra-cabeça que os produtores planejam para filmes futuros. A seu favor, é tão bem feito quanto o seu antecessor, com belas tomadas aéreas, uma ótima atuação de todos os envolvidos, muitas referências e até mesmo um vislumbre da senhora Voorhees. A franquia agora está nas boas mãos dos fãs, que irão se deliciar e ficar com gostinho de quero mais. Jason voltou e vive de novo. Seu maior e talvez único defeito é que seja curto demais, mas vale a pena assistir, mesmo que seja totalmente diferente da franquia, dando uma abordagem nova para as coisas. Hollywood pode aprender muito com esses cineastas independentes. E é por conta de tudo isso que eu falei aqui nesse vídeo, que minha nota para Never Hike em The Snow é 4 de 10. O curta é como um coito interrompido, nos deixando desanimados ao seu final. Veja o clipe, veja o curta e veja ou reveja Never Hike Alone para saciar sua vontade por mais Jason Voorhees. E é isso meus caros druks, se já viu ou vai ver o filme, comente o que achou. Se gostou, deixe seu ultra like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. Se não, dislike, se inscreva no canal para apoiar, afinal não custa nada. E até o próximo podcast.